Olá turma! Aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves. Tudo bem com vocês, né? E hoje eu estou aqui com as minhas belíssimas polonesas. Vou contar um pouquinho da história para vocês dessa belíssima ave, curiosidades e alguns relatos dessa ave. E você, já gostou desse vídeo? Já clique aí em gostei, se inscreva no canal. Quem está pedindo é essas aqui, essas lindas aves, muito belas. E você sabia que elas hoje são ornamentais, mas elas foram criadas para outra finalidade há muito tempo atrás? Se você não sabia, vão ficar com a gente até o final para você aprender tudo sobre essas belíssimas aves polonesas. O nome da ave polonesa dá a entender que essa ave veio da Polônia, mas muitos historiadores dizem que ela saiu da Holanda. Às vezes a confusão é porque em holandês a palavra pol significa cabeça, onde dá o nome para essa belíssima ave. Sendo assim, ela tem essa origem não muito incerta. Será que ela veio da Polônia? Será que ela veio da Holanda? O certo é que na Holanda é que essa raça foi disseminada, que ela foi domesticada e que ela foi multiplicada. Muito bonita, né? Essas aves, para quem não sabe, esse aqui é um machinho, olha que lindo. Elas eram utilizadas há muito tempo atrás, antes da Legorne, para a produção de ovos. Elas chegavam a botar mais de 200 ovos por ciclo. Sendo assim, eram excelentes poedeiras de ovos brancos. Então, há muito tempo atrás, ela era uma excelente poedeira e era a mais utilizada no mundo. Elas são aves muito fáceis de domesticar e de domar. Elas, assim como a Legorne, são de tamanho menor. Por isso dá a escolha delas para a produção de ovos, pois elas têm um baixo consumo e tinham um altíssimo produção. Elas são excelentes aves para serem domesticadas, pois elas são muito mansas e têm que ter um certo cuidado, pois as cristas das mesmas têm que ser sempre verificadas para ver se não está atrapalhando a sua visão, para ver se não está afetando aqui os olhos, podendo gerar doenças no lóbulo ocular dela, doenças até mesmo respiratórias, por conta dessa crista dela molhada e etc. É bom sempre estar de olho aqui na crista, tendo todo um cuidado com ela, para que essa ave fique linda e também se mantenha totalmente saudável. As cristas das polonesas, como vocês podem observar, esse belo topete, na verdade, eles são as características principais das aves. Além de ela ser também uma ave um pouco menor, ela pode chegar até no máximo 2 kg. Então, a ave de tamanho pequeno e tem uma boa produção de ovos e a crista, como pode atrapalhar aqui da visão dela, pode alterar também o temperamento das aves. Então, sendo assim, é bom sempre estar verificando para ver se essa crista não está tampando aqui a visão, se não está afetando nada aqui da visão dela. Se estiver afetando, dá uma cortadinha aqui, uma parada, para que elas consigam enxergar direito e consigam se alimentar e fazer todo o comportamento adequado da ave. A polonesa, como eu disse anteriormente, ela foi padronizada na Holanda, no ano de 1600, há muito tempo atrás. E eram muito utilizadas como aves para a produção de ovos, por se alimentar pouco, por ter uma boa produção e elas têm cores maravilhosas, como vocês podem observar. Esse aqui é um macho nosso polonês. Olha que lindo! Muito bonito, tem um padrão bacana, já está com a esporinha aqui quase crescendo e um porte pequenininho, deve ter um quilo e pouquinho. Então, eles formam várias cores maravilhosas. As cores padrões são preta com topete branco, marmorizada, ela também tem dourada, a branca e a negra. Mas essas cores formam cada cor mais maravilhosa que a outra, como eu estou mostrando para vocês aqui. Elas têm tupetes arrepiados, como podem observar. Têm tupetes bem formados também. E elas têm os lóbulos aqui branquinhos. Sendo assim, aves que têm um lóbulo branco, que é essa orelhinha aqui dela branquinha, elas geralmente botam ovos brancos. As aves que têm os lóbulos avermelhados, elas geralmente botam ovos vermelhos. E azulados, elas podem botar o ovo azul. Então, essa é uma dica também para vocês, uma dica de ouro, que o Criatório Néus está ensinando para você. Uma dica muito interessante também sobre as polonesas é, as galinhas geralmente têm um tupete mais arredondado. Olha só que linda esse tupete aqui. Bem arredondado. Essa aqui é uma franguinha muito linda. Os machos geralmente têm os tupetes espetados, mas sem padrão. Então, as fêmeas têm um padrão lindo, como esse tupete aqui. Olha que maravilhosa. E os machos têm um tupete mais espetado. Essa é a dica, depois de mais velho, que você consegue identificar um macho e uma fêmea de galinha polonesa. Outra dica muito importante sobre as polonesas é que o início da postura dessas aves é a partir dos 6 meses de idade. E o declínio é a partir de 3 anos. Mas a longevidade dessas aves pode durar de 10 até 15 anos. Então, é uma ave que vive muito e é muito linda. A finalidade principal dessa raça, como eu disse anteriormente, é ornamental hoje em dia. Mas, ela foi muito utilizada para a produção de ovos. Hoje, as polonesas costumam botar até 150 ovos. Essa aqui é um padrão fêmea, com a mursa, muito linda. Olha só que padrão perfeito. Então, essas aves, elas são muito utilizadas, ornamental. E o peso delas, geralmente, da fêmea, chega no máximo 2 kg. E o macho, no máximo 2,5 kg. A altura máxima dessas aves, o macho costuma ser até no máximo 45 cm. E a fêmea, até no máximo 40 cm. E aí, turma? O que vocês acharam de conhecer essa belíssima ave polonesa? Vocês viram alguns exemplares aqui, com as cores maravilhosas, com um padrão muito bonito. Essas aves, elas são hoje muito difundidas aí para ornamentação. E também, alguns utilizam o encruzamento de galinha caipira, para melhorar o padrão da raça caipira que eles têm aí no quintal. Mas, a raça pura polonesa é uma raça belíssima, muito difundida aí no mundo inteiro. Uma ave que ela serve até mesmo como um animalzinho de estimação. E se vocês gostaram desse vídeo, clica aí em gostei. Aproveita, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. E, ah, siga a gente também lá no Instagram, arroba Criatório Neves, para não perder nenhum conteúdo incrível que o Criatório Neves prepara todos os dias para vocês. Valeu, turma, obrigado e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí